canal Real Mix CDs sejam bem-vindos esse é o Super Pop Live New Generation quem não tem história é apagado da memória vai meu águia acelera tudo Pop Bragança Super Pop Super Pop Super Super Pop Live Fora aquecendo meu águia aqui Bragança garoto Obrigado meu amigo Dudu do Oro Meu bem tá aqui com a gente Alain Dudu O cara da F250 do Oro meu irmão 3, 2, 1, vai Agita Muita luz E aí Nailton, Alobinho Aqui no ladinho do águia do jeito que eles gostam O águia de fogo Sleep dream the day of this Who am I to disagree Travel the world and set the scene E aí meu amigo MMS Tamo junto garoto Obrigado Domingos DJs Que fizeram parte Na verdade estão fazendo parte Nesse show do Águia hoje aqui em Bragança Bem-vindo o Daylo Digital O boy também tá aí com a gente KDP Obrigado meu amigo do Jay Moisés I travel the world in the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to be Vai, glamourosa, cruze os braços do ovinho Lança ele pra frente e desce bem devagarinho Vou dar uma sentadinha e sobe devagar Se eu te boto maluquinha ou tapinha Eu te dou porquê Vai, o tapinha não dói, o tapinha não dói Só o tapinha Vai, o tapinha não dói Vem, 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 vem Sua boca eu vou beijar Seu cabelo vou puxar Se te boto maluquinha O tapinha vai Maestro Sua boca vou beijar Se te bota maluquinha O tapinha eu vou te dar porquê Vai, o tapinha não dói, o tapinha não dói Aquecimento das maravilhas que as meninas gostam dessa Fica de quatro mãos no joelho, pode brincar de escorreca Aquecimento das maravilhas que as meninas gostam dessa Ele não poderia comemorar em outro lugar Tinha que ser no som que lhe dá valor Obrigado viu Andrei Parabéns mano É, o tapinha não dói, pode contar com as suas colheiras Say, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier When the morning comes, we see what we've become In the cold light of day We're in flames and the wind on fire We've begun Every argument Vai prepara na posição Vai prepara na posição Deixa, deixa assim Deixa assim Deixa assim Vai maestro Deixa assim Deixa assim Deixa assim Deixa assim Vem cá 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 Aquecimento das meninas Bota elas pra setor Pode rebolar Aquecimento das meninas Bota elas pra setor Maestro Davison Pode rebolar Não sabemos Nosso amigo Fabinho Homem das mídias Aquecimento das meninas e você vai ter que sentar Quando o mandato desce com a bunda no calcanhar Volta de regressiva novinha pra tu sentar Aquecimento das meninas, bota elas pra sentar Aquecimento das meninas, bota elas pra sentar Ela quer sentar só porque eu sou traficante Exoterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou a minha conta Bancária quando ela vê a chota Ela quer me dar só porque eu sou traficante Ei, maestro! Sabe que depois de um tempo você vai mudar Maestro Pop e Bragação! A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe o dia A pegada que ela tem Toma novinha, vai, 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 vai! Quando eu tomaram, tacacó, dançar, curtir, ficar de bom Da WL, manda pra ela E quando chega o Rio Bragação! Eu me sinto bem, até vou falar Toma! Toma, 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 vai, 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 vai! E aí, cadê, pia aí? Bora, ganchinho! Super pop! Bora sim, garoto! Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Vixe, marido, marido, marido Ela é do tipo que acaba Uma família abaixo e encosta nela uma vez E aí, eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Vai, bebê! Vai, bebê! Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Movimento dela Super pop! Ela é que te pega Pagodinho! Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você, baby De jeito nenhum Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade E aí, Dudu, 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 Dudu Esse sorrisinho nasce agora assim O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa à vontade Na prioridade Toma conta, invade, deixa Eu sei Eu sei É forte imaginar a gente Seja alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada É mais importante Por quê, bebê? Eu também Eu também E a Fernandinha também tá aqui com a gente Obrigado, Fernandinha Meu amigo Pinho A esposa do Pinho, né? Alô Pinho Você, meu amigo Nailton De Bragança Obrigado, mano A gente foi feliz tentando acertar Esse sorrisinho Águia de fogo Se encontrar alguém Te deixa à vontade Da prioridade Toma conta, invade, deixa Tudo bem Eu sei Bora já, Ilson O açoque do povo, mano Imagina a gente Seja alguém Mas sei A gente junto não tem pra ninguém O Edinho, promoções O Zezinho, Navan Vieram com o Gilson O que eles não falaram Claro, claro Super Pop Chega a querer ficar, sei lá Chega a poderista em outro lugar Chega a poderista em outro lugar Chega a poder 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 Foi feliz tentando acertar Bora, Xayana Eu Sou Pop Na Veia Bora, Belag O que é que você quer? Vai voar Vai voar Vai voar Vai voar E Subiu Pra cima, meu povo Vai voar E Subiu Vai voar Vai voar Vai voar Vai voar O Águia Chegou 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 Esse foda é loucura, meu Deus Canal Rian Mix CDs E esquenta meu fogo E botar fogo no parque E botar fogo no parque E botar fogo no parque Tá perdendo o fogo Tá perdendo o fogo Quem fica parado vai levar um tá ligado E quem fica parado vai levar um tá ligado DJ Davis tá tocando E quem fica parado Pop live tá tocando E quem fica parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é coco Mostra que tu é doido Mostra que tu é coco pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Toma caqueado, toma toma caqueado Deixa a voda Deixa a voda Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Só porque eu sou menor Eu não entro no cariça Mano lá no lixinho, passa amor que é uma delícia Mas vai entrar na treta Novinha tá preparada São vinte e quatro horas Eu te deixo descontrolada Esses quatro paredes Vocês vão enlouquecer É só abrir aqui Toma, 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 toma Você não resiste Fernando Monteiro, Flávia Alves A Diana Rodrigues Benze Monteiro e Aelica Soares aqui no pop Super Pop Super Pop Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Não tem você, virou desequilíbrio pra viver Tem razão que não venceu meu status de apaixonado Será que vacilei, naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu, sabe essa música Lembrar você, lembrar você Obrigado meu amigo Narciso Campino Ele tá ali também junto com o jefinho da Chidão Luciano do celular Lembrar, lembrar você, lembrar você Bec frio aqui no pop Todo mundo sabe disso A pegada é aquela técnica Vai novinha, vai no velho Ai meu vil É DJ moleque Hoje quem é santinha vira puta aqui no baile do Relipa Pra chutar um tralala pra se sarra, 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 sarra Se quiser matar me mata que veteu, bebeu Se quiser matar me mata que veteu, bebeu Hoje quem é santinha vira puta aqui no baile do Relipa Super Pop Live News Generation Se quiser matar me mata que veteu, bebeu Toma batidão, vai Toma, toma caqueado, toma, toma no xingado Toma, toma batidão, 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 batidão Menino tá com o pacote dentro da mala Montando forte dentro da sala Vem com o se morde porque os caras Super Pop Super Pop O maior do norte 3, 2, 1, vai Júnior Santorini O maior do norte da mala O maior do norte da mala Vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo caqueado O maior do norte da mala Vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo caqueado Treme aí moleque Treme, 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 treme As aventuras De amor e paixão Hoje Hoje Eu hoje guardo O meu coração Aqui 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 Triste eu estou Longe de você Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Com os cunhados Tudo começou Aonde eu soube o que é o amor Láguia de fogo Fez me apaixonar Eu e você É a onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles são de Bujarupará Alain Anderson Rodrigo e Rafael Tocó e Cafuçu Equipe cruel Toma, 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 toma Na vagina vai Dale, meu pop, dale, dale, meu pop Bora, garoto Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão Ela, ela É que ela fode Muito bem Igual ela eu acho que não tem Fica de quatro novinha Você é sensacional Trava xereca do pó Trava xereca do pó Trava xereca do pó Fica de lado novinha Assim eu vou passar mal Trava xereca do pó Trava xereca do pó Deixa eu deixar assim Deixa assim Deixa assim Não bate não, não bate não Vem, maestro Não faz isso comigo, não Lembro de você quando eu tô no plantão Aqui no pop, aqui no pop, aqui no pop Mano sef, mano sef Eu quero rosadinha Vou dançar no cento e trinta Mano easy Mano easy Eu vou cair se treta Vou chamar as amiguinhas Vou dançar a noite Deixa na batida Deixa, deixa na batida Deixa, deixa na batida Deixa, deixa na batida Botadão, 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 bot Siga no Instagram Arroba Alguém que seja Tudo aquilo que você quer Segura essa aí E ela seja a mulher foda Te faça feliz Alô Moisés Alô KDP Alô Boa Passa amor contigo no banco Minha chava nova Boa que não ia dar Agora que vê se você não para de olhar Agora tô em outra e pra você não, não, não dá O que é que tem, que é que tem É, 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 tudo muda E vem, vem, vem Jurei nunca te perdoar Mas agora me levaram por sentado a repensar Ah, ah, lutei pra te esquecer Mas vendi a luta pois meu coração não quer ceder E contigo Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito magoou Mas não tenho amor Eu quero ouvir DJ Davidson Exposto Às vezes Promete pra mim Não promete Que é a última vez Que tudo é doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Então promete Que é a última vez Que tudo é doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Falar agora, vê se não bate biela Cuidem, cuidem, manda ver Porque bebê é tudo pra ver Nada bem Eu não fago, eu fago, eu fago, eu fago, eu fago Eu fago, eu fago, eu fago, eu fago Nada bem Eu já eu vou dizer Com a mulher do seu livro, eu se deve deixar Fazer, fazer pitbull com picadinha De ladrão, de ladrão, de ladrão, de ladrão Tava tranquilo em casa Cê não dá pra fazer Cê recebeu uma mensagem Oi, preto, tá suti Calma, amor Calma, bebê Calma, bebê Calma, calma, amor Calma, bebê Calma, bebê Antes de eu te empurrar, vou dar limboada em você Antes de eu te empurrar, vou dar limboada em você Antes de eu te empurrar, vou dar limboada em você Ai, 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 ai Que me na vivenção, vou voltar tudo na checa Ai, 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 ai Que me na vivenção, vou voltar tudo na checa Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Antes de eu te empurrar, vou dar limboada em você Antes de eu te empurrar, vou dar limboada em você Calma, amor Calma, bebê Toma, 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 cacinha do cacinha Lá vai fogo Super Pop Life Vou chegar coladão, menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar e fazer o Wadawell, 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 Wadawell Primeiro tu rebola, depois vim tá no pé Wadawell, 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 Wadawell Primeiro tu rebola, depois vim tá no pé Toma, 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 toma no gigado, toma, toma no solinho Três, dois, um, lá vai Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encandei com um certo ao pé Mas eu ainda não sei se posso me entender Por isso que eu vou fazer Pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro pros devidos fins e agora eu te quero só Bora, Jeffinho Alô, Luciano Meu amigo Robson de Bragança, reta a guarda do ar Não sei não Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Acabou não Acabou não Acabou não Acabou Banda Hister E a nossa amiga Xayoni Hister Aqui no Larginho com a gente é o nosso Xayoni Você só me fez sofrer Mas você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo, juro, eu passei Pensando em nós E se eu te aceitar de novo eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te juro não deu Luciano, mora, Jeffinho Gabriel, pegue frio O Batachinha, frango em lotações DJ Day no digital Flavesson, boy, Gleginho no parada Todo mundo junto e misturando Aqui no Águia E aí, Cedexo? Como a primeira vez Cedexo é a primeira vez Aqui no Águia Você vai tremer Acredite em que os olhos vêm O show de cinema e TV Papi 3D Um abraço novo vai tocar Papi 3D Não vai mais querer parte 3D Não consegui conter a emoção A família classe hoje é mais de um milhão 3D Hey Arreda que o Papi chegou Papi Tá sendo show profissional Papi É desse juninho, Papi E agora? Os dias que são número um Arreda, Popi, chegou Vale, Robi, show Chegou Arreda, Popi, chegou Arreda que o meu águia vai sobrevoar Arreda, Popi, chegou Chegou Arreda, Popi, chegou Arreda que o meu águia vai sobrevoar Fabinho, homem das mídias e divulgações De Bragança Josi, a empresária do amor Juntou aí com o Marcelinho Da Academia Top Fitness Direito Pescador E aí, daí o dono? Você me entreguei Você me apaixonei Jornal da Braes Meu amigo Nailton de Bragança Meu amigo Nailton de Bragança Luciano, 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 Letícia, Giovanna e Israel Carreta, Val, Padão DJ, Zé, Lice e Juninho Tocam nossa canção No voo do águia ao teu lado Minha paixão Super pop, a guerra de fogo Arrasta o popão Com o Cerenário 3D Como no filme Tudo aconteceu Eu tirei com um beijo Depois me empreguei Jornal da Silveira Passeia o furo Viruda Nasce o Júlio Os amigos aí Dá pra fixa E está me apaixone Meu Deus, porque ela partiu sem razão E a distância A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Eita, saudade Que saudade O peço do queijo Tá aqui com a gente O Anderson Mototaxi E a patroa preta Sim, você do pop Ah, como você está É, é, é Uou, uou É, é Uou, uou Vai, meu povo Vai, meu povo A maior referência em melody É pop live E o que, o que, o que Eu adoro quando toca em mim Oh, e a forma que me faz sorrir Oh, seu beijador se me faz virar por ti Eu fiz tudo por você E te perdi Eita, Marcelo Pobre Cop Quando acordei e você Não estava Bateu a saudade A vontade de gritar Quero sonhar De novo Dessa vez você não vai escapar O nosso amor É tão lindo É tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho as estrelas do céu Meu amor Quero lhe entregar Vem comigo Segure minha mão Falando com a lua Peço teu amor Sem esperança Eu sei que estás Em algum lugar Oh, meu amor Só nós dois E a lua Falando com a lua Você está tão longe Por que você não volta? Meu amor Te peço Meu amor Te peço Estou ficando louca Só penso em você Meu amor Tu és Meu amor Tu és Meu amor À noite as estrelas iluminam meu quarto Me sinto tão só Fala com a lua Olhando com a lua Peço teu amor Peguei-se Peço teu amor Em algum lugar Em algum lugar Oh, meu amor Só nós dois Falando com a lua Açaí e pimenta Ai, que delícia I feel like I'm female At the top of the town Olha meu parceiro Jailson Com a sogue do povo Tá aqui com a gente A bordo do Águia Obrigado viu Jailson Tamo junto mano Hoje nós estamos Eu Tô me talking back Vai, 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 vai Ela veio quiet E hoje eu tô fervendo Ela veio quiet Ela, ela, ela Ela não quer desafiar Não tô entendendo Mexeu, mexeu Vai, vai, vai Volta a caixa Tardé, não vai Para duas vezes Quando eu conheci Ele já sabia senão Eu não sabia Eu te emocionei Eu pedi pičado 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 O DJ tá muito louco Me bondou Te avisar Que ele Pode empurrar Porra 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 Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label É os canalhas do comércio, tá acabando de chegar no pé Aquele Nike louco, então é 24k Vem, periquita Vem, periquita Vem, periquita Vem, que vem, que vem, que vem, que arrasta ela Meu mole, nós atravessa Vem, que vem, que arrasta ela Meu mole, nós atravessa DJ Lohan é sete, as cachorras ele mete, mete As cachorras ele mete, 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 mete E aí meu amigo Terciso, Terciso meu pelo Luciano, Jefim, aqui comigo Vem, que vem, que vem, que vem, que vem Acelera tudo, bebê Acelera Acelera, maestro Acelera tudo, maestro Acelera geral, maestro Vai acelerando tudo, bebê Acelera Acelera, maestro Acelera, maestro Acelera 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 Andreia Acelera 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 Super, papi. Super, papi. Que é o do Bruir. E corre toda a minha grana. Chapada, bocana, bala, quimiana. Toma, toma, toma. Que linda simpática. Me olhou de canto quando juntei na área. Foi no bailão da Serra. A cita se destaca. Queijo junto na facinha. Uma coxa importada. Vai no beco. Foi no beco do meio. Que começou a daldar. Os corridão. E ela começou a jogar. Comanda o papai. Que não dá pra recusar. E o rajalinha. Foto haus na língua. Suf, suf, pep, papi. Vai me fazer cifavo. Hoje a noite vou te deixá-lo. Foto haus na língua. Parecendo uma boquinha, moça. Vai me fazer cifavo. Hoje a noite vou te deita-lo. Vou mandar um refrão. Não preciso de citar. Vou mandar um refrão. Não preciso de citar. E pro ador de whisky. No modo pitico brabo. E pro ador de whisky. No modo pitico brabo. Fisca pelo dela. Vai pitico enraivado. Vai. Vai. Vai pitico enraivado. Vai. Vai. Vai pitico enraivado. Vai. Vai. E aí, Peter Legu. Essa é a DJ Melody produzindo Sonson. Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Não preciso ir a gerar. Muito menos se pagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bom dia é finito. Vem cá que eu vou te ver. Bora, KDP! A DC a subir, a que cai e rebolar. É bola, vai. A DC a subir, a que cai e rebolar. A DC a subir, a que cai e rebolar. A DC a subir, a que cai e rebolar. A que cai e rebolar. A que cai e rebolar. A E DG, escama o meu de vez. Agora, meu amigo Cleberson, boa e anotei no digital. Ela chega, pisca quando eu passo. Ela vê mamãe. Nossa, minha pele dançarina tá aí com a gente também. Alô, pele. Peguei ela atrás do caminhão. Ela vem me dando um sentadão. É que ela foi muito bem. Igual ela eu acho que não tem. Fica de quatro novinha, você é sensacional. Fica de lado novinha, assim eu vou passar mal. Vou falar agora, vê se não bate biela. O quê? Os dez mandamentos que tem dentro da favela. O primeiro mandamento é não caguetar. Cagueti da favela. É DJ, mulher que não. O segundo mandamento, já já eu vou dizer. Com a mulher dos amigos não se deve mexer. O terceiro mandamento, eu vou dizer também. É levar no brindão e não dá volta a ninguém. O quarto mandamento, é difícil de falar. Favela é boa escola, mas não se deixa passar. O segundo mandamento, boladão estou. Vou rasgar de G3, o safado. Se sumir pra mim tem a base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade A vaca é no modo rádio Pra tudo, tá tudo, bota com vontade Se você faz é a rádio O topado russo só tem menino selvagem E foco e multíssima saia Pra que eles gostem que nós não tem piedade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Só porque eu sou menor, eu não entro no cariça Mano lá no lixinho, faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, novinha tá preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha o sol e deixa arder Você não resiste, meu nome já é tentação E pra fechar a noite eu vou te catucar no chão Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com o bonde do lixinho, os menor são chapa quente Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com o bonde da coruja, os menor são chapa quente Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebota É pop em Bragança A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Prepara Marcelinho Toma Poc e Poc Manda a parede Poc e Poc Manda a parede Poc e Poc Poc e Poc Poc e Poc Pem no Poc Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede